Eu podia começar esse papo fazendo assim, ZYD23393,7 MHz, Cultura FM, a Brasileiríssima, que era assim que a gente falava. Bom, na verdade, eu comecei a minha carreira profissional, em vários sentidos, aqui na Rádio Cultura. A FM inaugurar, eu não tinha a mínima noção dessa coisa da voz, de locução. Depois de um tempo é que eu fui lembrar que meu pai também foi locutor, comentarista esportivo da rádio em Macapá, eu sou de Macapá. E eu vim, estimulado pelos amigos, nós éramos, na época, frequentadores do 3x4. Eu já fazia teatro, vim fazer o teste, fiz um primeiro teste e depois me ligaram, eu havia sido selecionado, acho que umas 100 pessoas foram selecionadas e me chamaram para fazer um novo teste. Eu vim, fiz o teste, aí já o teste já era com o Francisco César, o astro. Aí passou um tempo, muito tempo, sem dar notícia, aí eu fiquei na minha. Aí foi quando saiu a seleção, foram seis locutores. Eu, a Dilbaía, a Socorro, que eu não me lembro o sobrenome, a Elsie, que eu também não me lembro o sobrenome, a Catalina Múrquio e a Rosana, que eu não sei se é Ferreira, Rodrigues, que continua na rádio, a última sobrevivente. E foi assim que começou. E eu lembro que eu falei pela primeira vez no dia da inauguração, na manhã em que a rádio foi inaugurada, que eu não me lembro que dia foi esse, e eu lembro uma coisa bem interessante, porque nós fizemos o teste, viemos pedir os nossos documentos, fomos contratados, mas não fizemos nada mais além disso. Não teve uma reunião, um treinamento, e eu imaginava que ia haver isso. E me chamaram já para a inauguração da rádio. E eu lembro que eu entrei no estúdio, o operador de som, que eu acho que na época era o Paulo Silas, que trabalhou comigo durante muito tempo, por sinal, que era uma figura muito engraçada, muito louca. Eu entrei, dei bom dia, e ele me deu um papel com a programação e disse, toma, te vira. Eu falei, mas o que é que eu faço? Como é que eu falo? O que é que eu digo? Ele disse, ah, não sei, te vira aí. Aí eu peguei, bom, vou inventar. Aí eu lembro que eu entrei, dei bom dia, aí disse o meu nome, disse que a rádio estava inaugurando. Aí eu anunciei uma primeira música e fechei o microfone, super nervoso, com o coração na boca. E aí eu fui inventando, aos poucos, uma maneira de fazer locução, de falar com o ouvinte e tal. Fui aprendendo, aprendi mesmo na marra, na prática. Tudo volta, inclusive, eu fiz oficina com ele, antes de pensar essa coisa de voz, mas com relação ao teatro. Nós trabalhávamos juntos no teatro. Ele preparava os atores do Grupo Cena Aberta e eu trabalhei uma época no Cena Aberta. Então, na época que eu trabalhei aqui, a gente recebia muito telefonema, muita ligação, querendo falar com ele. E falavam comigo e eles diziam, olha, infelizmente não é o Walter Bandeira. mais bonitinho do que ele, mas não é. Mas foi uma figura também que eu sempre me espelhei e tudo. Para mim, era o maior locutor, sem dúvida nenhuma, o melhor e maior locutor de Belém. Eu queria ser um pouco parecido com ele, mais parecido com ele, não só o timbre da voz. E acabou, coincidentemente, nós fizemos o mesmo teste. Eu sou professor de voz, olha aí, começou aqui. E a partir dessa coisa da rádio, eu comecei a estudar e me aperfeiçoar mais nessa coisa do ensino da voz e discrição. Junto com o Walter, fizemos o teste para a escola de teatro, juntos. Ele passou em primeiro lugar e eu em segundo. Eu sempre na sombra dele. E trabalhamos juntos como professor de voz na escola durante muitos anos. Eu acho que a gente teve uma sorte de ter uma pessoa como diretor da rádio, que é o César, isso aí eu acho que a gente tem que falar, que era muito atento a essas coisas. Então, primeiro, eu acho que ele escolheu um time de pessoas que não tinha, o time não tinha esse vício da rádio comercial, da rádio FM mais padronizada. E ele pôde dar alguns toques. Então, o César, ele era um cara muito atento. Eu lembro que na minha época a rádio abria seis horas, eu era o primeiro locutor a falar, passei um tempo trabalhando, era um sacrifício, porque se a rádio entrasse seis minutos, seis horas da manhã e um minuto, ele ligava para cá. Por que a rádio atrasou? Um minuto. Ele era incrível. E ele dava umas orientações. Então, como nós não tínhamos nenhum vício, foi mais fácil encontrar esse padrão mais da sobriedade. Não tinha comercial, a gente não podia falar muito. Se você conhecesse uma ou outra coisa da música, fazia um ou outro comentário, mas muito pequeno. Nós nos limitávamos a anunciar as músicas e a ler as notícias. Tinha umas notícias que nós liamos de vez em quando, fora o jornal que entrava naquele horário meio padronizado. Então, não foi uma coisa difícil. Tanto que eu não me adaptei a nenhuma outra rádio comercial. Até tentei, mas não era a minha mesmo. Não era a minha mesmo ser locutor. Eu estava aqui meio que de passagem. Foi só uma passagem. Eu era estudante de letras. E após a rádio, eu acabei entrando no jornal. Fui trabalhar como repórter no jornal um tempo. Então, eu acho que foi um caminho de uma trajetória meio louca. Porque a minha trajetória tem uns momentos bem loucos. Minha trajetória profissional. A programação, na verdade, era uma novidade na cidade. A rádio foi uma novidade. Foi pioneira na cidade. Eu acho que ainda é um diferencial. Ela veio para quebrar um padrão de FM que existia aí. E com uma especificidade que era tocar música, exclusivamente música brasileira. E eu gostava muito de música brasileira. Eu acho que eu me dei um pouco bem na rádio. Porque eu tinha um conhecimento muito grande. De música. Eu sou de uma cidade pequena, Macapá. E a televisão, quando chegou em Macapá, eu já era adolescente. Então, eu cresci ouvindo rádio. Meu pai fazia comentário esportivo na rádio. Eu ia para os estádios com ele. E ficava na cabine de locução. Então, eu via aquele mundo. E eu ouvi muito rádio. Eu ouvi muita música. Ouvi muita Dalva de Oliveira. Ouvi muito Nelson Gonçalves. Então, a minha formação musical era muito da música brasileira. Então, para mim, foi muito bom. Não que ela tenha me influenciado. Mas eu acho que eu acabei trabalhando num espaço em que eu tinha uma certa intimidade. Trabalhando com uma matéria que eu tinha uma certa intimidade. Se fosse uma rádio comercial, por exemplo, eu não saberia dizer o nome daquelas músicas americanas. O nome daqueles cantores. Eu também tenho pouco conhecimento. Hoje, um pouco mais. Mas não dessa música comercial norte-americana. Eu não conheço mesmo. Eu sou grato à rádio. Eu acho que foi a primeira porta de uma profissão que foi aberta para mim. E eu sou grato a isso, de perceber isso, de ter um amadurecimento. Eu acho que talvez mais por aí, por esse caminho. De amadurecer como um homem, como um profissional. Nesse sentido da profissão. Seja ela qualquer que seja. Mas essa, a rádio me abriu uma porta para pensar o que é isso. O que é ser profissional? O que é ser um trabalhador? E eu acho que me encaminhou um pouco para esse mundo do trabalho. Que é um mundo que eu não gosto muito. Eu não gosto de trabalhar. Acho que o trabalho destrói o ser humano. Mas, enfim, é um mal necessário.